Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje quem vai editar o nosso vídeo é o destino Hoje eu não tenho culpa se o conteúdo for ruim A gente vai explorar o YouTube hoje, só que eu não sei o que eu vou assistir Esse é o mais doido Mas como assim, Kaique? Eu vou entrar num gerador de palavras aleatórias Pegar a palavra aleatória, jogar no YouTube, assistir o vídeo E no final eu vou ranquear do melhor ao pior Gerar palavras Macacão Eu nunca pensei macacão no YouTube Apareceu Macaco rio quer ser um bom irmão mais velho para do macaquinho Você tá mentirando que existe um canal no YouTube em português de macaquinho real O rio está muito ocupado hoje Porque o rio tem que cuidar do macaquinho Primeiro O rio vai dar leite ao bebê O rio cuida muito bem do bebê Que isso, velho? Eu achei que o vídeo ia ser aleatório, mas não nesse nível Porque o primeiro vídeo que eu assisti ia ser um macaco mamando leite Peraí, 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 peraí Macaquinho, hein, velho? Eu espero que seja bem tratado esses macaquinhos aí, viu? Eu vou confiar que sim, hein? Não sei, eu acho que de noite hoje, quando eu for dormir, eu vou sonhar com o macaquinho mamando leite, mano Aquela cena foi me... Ao mesmo tempo que foi legal, foi meio esquisito Vamos gerar outra palavra aqui, né, mano? Gerar palavras Cajá Cajá? O que é cajá? Uma fruta O nome da fruta é cajá manga anão Cajá manga anão? Que nome horrível Qual o ponto certo da colheta do cajá manga anão? Esse nome é sacanagem Esse nome é sacanagem Estamos aqui em Vendinha Em Laranja da Terra, município de Estado do Espírito Santo, aqui na região serrana Mas, ó Peraí, meu amigo, existe um lugar chamado Laranja da Terra Se você pegar um cajá, pessoal, e descascar o cajá Você não vai gostar do que você vai fazer, porque vai sobrar Isso é um cajá que faz uma batata Uma polpa? Quanto mais pra dentro do cajá Isso é uma batata, vocês estão me enganando Eles estão me enganando, Cirilo Isso é uma batata Cajá não existe A diferença, olha aqui Essa borda Agora eu acho que é uma pera Mas tá bom, vamos pra outra palavra aleatória Pelo menos eu vou descobrir uma fruta nova aí Gerar palavras Corrigir Oxi Corrigir? Corrigir o que, velho? Exercícios para corrigir postura Uma série de exercícios posturais Meu amigo, eu não preciso disso, não Eu tenho a melhor postura do mundo Eu tenho a melhor postura do mundo E projeta o seu tórax lá pra baixo Quando você faz esse movimento, você vai sentir toda a parte posterior Esticando e também lá no meio das costas A gente vai segurar essa posição por 20 segundos 20 segundos E vamos fazer algumas vezes, tá bom? Então, contando aí, 20 segundos Segura Tente que cala as costas Mantenha uma linha reta entre a mão e ombro E vou mais uma vez De que mais uma vez? Ah, para com isso, filho Eu quebrei minhas costas agora Revezado Revezado? Revezado? É essa palavra que você me manda? Nada, nada, revezado 15 anos esse vídeo Cara, que vídeo é esse que eu tô assistindo aqui, velho? Eu entrei no vídeo mais aleatório do YouTube Agora não tem como Um vídeo de 15 anos atrás Gravado no Pocket Meu amigo, o Roblox tem um gráfico melhor disso aqui Por que eu entrei num vídeo de 15 anos? De uma piscina? Esse vídeo tá mais aleatório do que eu imaginava A gente já viu O macaquinho mamando um leite O cajá manganão Exercício de corrigir postura Em um vídeo de 15 anos atrás Num gráfico de Free Fire Próxima palavra Antes de continuar o vídeo Uma pausa pra falar do nosso patrocinador E esse vídeo é patrocinado pela Blaze Um site de jogos online Que você pode perder ou ganhar uma grana Olha só aqui o site Quantos joguinhos Porém é só pra maior de 18 anos E também tem riscos Não coloque um dinheiro que vai fazer falta pra você Um dinheiro importante na sua vida Responsabilidade Hoje a gente vai jogar o modo Crash 2 Como funciona o Crash 2, galera? Você coloca o valor aqui E tem um foguete que fica subindo Basicamente você tem que retirar seu dinheiro Antes do foguete explodir E galera, o Crash 2 tem uma rodada bônus Que aparece de forma aleatória Caso você vença na rodada bônus Seus ganhos dobram Vamos começar aqui com 500 reais Vambora Ó, já dá pra me retirar Já dá pra me retirar Mas eu quero dobrar, hein Quero dobrar Mais 2x 2x Boa 1.000 reais dessa vez Né Bem que poderia ser uma rodada bônus Mas tudo bem Vamos lá Posso retirar já, hein 1.500 1.500 Retirei, retirei Tô jogando tranquilo hoje E é isso Ah, Kaique Mas eu não tenho 1.000 reais Pra colocar Meu filho Eu vou colocar 10 reais aqui Pra vocês verem Que pode ser 10 reais 1 real Vambora Ó, já dá pra me retirar Meu filho Coloquei Perdi 10 conto Tá bom Vou parar por aqui mesmo Como eu falei O depósito mínimo É 1 real E dá pra você sacar E depositar Via Pix Colocando meu código Kaique Na hora do seu cadastro Você ganha um bônus De boas-vindas De até 1.000 reais Mais 40 rodadas grátis Dá pra jogar por computador e celular E a Blaze tem suporte 24 horas E é isso Próxima palavra Que vem algo bom Policarbon Vai te fudir Como fazer instalação do policarbonato Quer aprender a fazer esse tipo de trabalho Com policarbonato? Eu quero muito Coloquei aqui um suporte Pra receber uma calha E aqui A estrutura toda Meu Deus O que que eu tô assistindo isso, velho? Cozinha Tante Colocando 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 Próxima palavra Vai Loucura Tá querendo me dizer alguma coisa? O que é loucura? O que é loucura? O que é? Loucura Loucura Você acha que eu sou louco? Loucura É uma palavra Que tem Múltiplos contextos Múltiplas dimensões A gente pode ver a loucura Por exemplo A partir de uma perspectiva Médica Psiquiátrica Uma doença mental Uma situação Ou então Com uma forma romântica Uma experiência De libertação De não se deixar reduzir Aos parâmetros sociais Sim Eu sou romântico Eu não deixo os padrões sociais Me limitarem, Cirilo Meu golfinho de plástico Que eu converso E você Não é real Talvez eu seja louco Da maneira negativa Médica Ah meu amigo Você Com todo respeito Quem garante que você Não é um louco Ele bota um terno Uma camiseta social Um oclinho Aquele fundo minimalista Para parecer o que? Ai É um vídeo culto Eu vou falar Palavras de filistrins Para parecer inteligente Eu quero ver ele falar Tudo isso aí Com um chapéu de Sonic E um golfinho de plástico Atrás dele É O segredo Da vida É você Conhecer O seu verdadeiro eu O que é conhecer O seu verdadeiro eu Eu não sei também Mas eu Vou fingir que eu sei Fazendo gestos com a mão Usando óculos Num fundo branco E com efeito preto e branco Para as pessoas pensarem Nossa que pessoa inteligente Próxima palavra Aeroportuário What the fuck Faixa de pedestre Na pista do aeroporto O que que significam Aquelas faixas Pintadas Nas pistas Dos aeroportos Então vamos começar Por aquelas faixas Aquelas linhas paralelas Bem no início da pista Que até lembra Uma faixa de pedestre Aquilo lá Indica o início da pista Bem o início da cabeceira Onde o avião Tem que se posicionar Para fazer a decolagem E também Essas faixas Indicam a largura Dessa pista Cada faixa Daquela lá Indica por volta De 4 metros Bom eu achei Que era faixa de pedestre Mano Ainda bem que eu vi Esse vídeo Eu ia atravessar lá O avião ia bater Na minha cabeça Na minha cabeça Eu ia bater em tudo Na minha Eu não ia existir mais Existem duas faixas Mais largas ali Um pouco mais a frente Que é a zona de toque O ponto ideal Para o avião Fazer o seu toque Essas são as faixas Então que estão Na pista principal Caraca Aprendemos A sinalização Das faixas Da pista Do avião No que isso vai agregar Na sua vida Eu não faço a menor ideia Talvez você vire piloto Mas se você virar piloto Você já ia aprender isso De qualquer forma Então é uma transformação Foi interessante Foi interessante Próxima palavra Chuvoso Chuvoso Choveu muito Aqui na fazenda As galinhas Tirarão Pintinho Ih gente Eu quero mostrar Para vocês Os pintinhos Olha só A galinha tirou Nove pintinhos Ainda tem pintinho Lá ainda Para tirar Sabe o ovo A casa está chocando Mas olha só Que coisa mais linda Gente Essa galinha Que é braba Ontem eu gravei A chuva Para vocês nem nada Porque a chuva De ontem foi De relâmpago Trovão Chega Chega de assistir vídeo Chega Eu estou assistindo Um vídeo de uma galinha Com os nove pintinhos Dela cara Numa roça aleatória Do Brasil Vamos ranquear agora Os vídeos Que a gente assistiu Bom Estamos aqui Para ranquear As desgraças Temos aqui As opções Magnífico Top demais Mais ou menos Nada a ver Isso aqui E Cocô de golfinho Primeiro Vamos eliminar As bostas Né Esse coco Isso aqui é uma bosta Não vai Nada a ver Não é que é uma bosta É que pra mim Foi nada a ver Ver um vídeo Sobre polibicarbonato Né O vídeo Desse maluco aqui Eu vou colocar No cocô de golfinho Eu não gostei Desse vídeo não Ele fica falando de louco Sendo que ele parece louco Esse vídeo aqui Do cajá manganão Eu achei da hora Porque É uma fruta Que eu nunca vi Na vida né Tá certo Que parece uma batata E uma pera Mas Foi interessante Eu vou colocar Era um magnífico Top demais Em cajá manganão O vídeo Desse Olha esse frame Olha esse print Aqui é sacanagem Eu vou colocar Isso aqui no magnífico Top demais Também Achei peculiar Eu não sabia Que existia um canal Criado pro público Brasileiro De macaquinho Esse vídeo Pixelado Aqui Que foi gravado No celular Dos sucrilhos Isso aqui Eu não sei Onde eu coloco Não Não sei Onde eu coloco Isso Mais ou menos Mais ou menos Não é magnífico Mas também Não é cocô Porque o pessoal Só tá se divertindo Lá 15 anos Atrás Meu Deus Se meus vídeos Se meus vídeos Fossem gravados Naquela qualidade Vocês iam assistir ainda Sejam bem-vindos a mais um vídeo Esse vídeo aqui Eu vou colocar No mais ou menos Também Eu não vou usar Essa informação Das faixas Da pista Porque eu nunca Veio pilotar Um avião Eu acho Mas é interessante Né mano Esse vídeo Dessa postura Aqui Meu amigo Com todo respeito Eu achei nada a ver Porque eu quase quebrei Minhas costas Aqui Por causa disso aí Cara Era pra você me ajudar E você piorou Minhas costas Que que é isso E o vídeo Dessa galinha aqui Essa galinha Que botou Nove pintinhos Eu vou botar No mais ou menos Também Se ela tivesse Botado Dez Seria magnífico E assim ficou O ranking Desse vídeo Extremamente esquisito Eu acho que vocês Perderam 50 neurônios Depois de assistir Isso aqui Mas tudo bem Tchau